Tem bot, mas tem que dar um tanto. Tá jogável, tá jogável, vamo lá. 38 jogadores. Tá, comecei tomando um KS. Aliados em conflito em Charlie 1. Um inimigo abatido! Um inimigo abatido! Um inimigo abatido! Adiciona, acabei deletando sem querer. Com o botão do lado do outro. Entrando na partida, acabei deletando. Como é que é? Adiciona com o meu pedido aí de amizade, que eu fui entrar na partida e acabou deletando sem querer. Tem rushando aí. Aceitei, homem. Aceitei. É tipo de kill que eu fico precisando, cara. O cara tinha que ter morrido ali, velho. Mas não. Não. Eu tenho que morrer. Alvo abatido! Cara, vocês acreditam que os caras vão buffar essas turret, velho? Olha. Na moral. É verdade, você tem cocô na cabeça, velho. O bagulho já é frustrante, velho. Ele já entrega a tua posição, te marca. Tá ligado? E ele é uma ameaça. Porque se tu não elimina a turret, tu morre. Os caras vão buffar ainda, mano. Puta que pariu. Vai ser tower defense. Próxima season. Os caras ficam abusando, né? Essa bosta aí. nao. Vamos! Unimigo! Amor! Vamos! Vamos! Nossa senhora. Mãe. E aí, desmoldados! Sejam bem-vindos de volta ao canal C, tchau, meu amigo! Cara, o Jack tinha dois caras escondidos ali dentro, entendi, velho! Jogando granada! Ah, eu aceito que seja um bot, velho! Se pegar 90 kills, tá feito o desafio, tá tudo certo! Estamos perdendo aliados! Nossa senhora! Se a gente não impedir, eles vão tomar conta do negócio! Mas não vai dar 90 kills, a gente entrou... A gente entrou em 60% da partida feita, já. Vai rolar 90. Vai rolar 90. Vai rolar 90. Vai rolar 90. Eles estão sofrendo! Pulsas de justiça reduzidas à verdade! Tá de sacanagem. Tem uma atrás, mira, tem uma atrás! Tem uma atrás, mira, tem uma atrás! Atrás do Zalpão Verde! Tá carregando agora! Ah, queria pegar na faca! Nisso que eu não matei! Não! Não, mas não ia conseguir, ele acabou me vendo na última hora! O cara tem fone de ouvido! O cara tem fone de ouvido! Nós vamos abordar Bravo 1! Assumiram o controle do setor Eco! Pelo menos! Não! Vamos! Certo! Sobre ollie! Pelo menos! Certo! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Muito claro! O que é isso? Vamos lançar logo, senão a gente vai tomar pelas costas. Vamos assegurar o objetivo Charlie-1. Vamos lá. 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 Tipo, esse tipo de jogar não vai mais dar pra fazer, velho. Depois desse nerf do gancho. Vocês acreditam nisso aí, velho? Por isso que eu tô falando, não sei. Já jogando de MacAce, não vou pegar o Zainha, a Falc. Boa tarde, boa tarde. Daqui a pouco eu pego o médico, tenho cura infinita e já é isso. Boa tarde. Aliados, ropa. Tô por fora, velho. Tô por fora, velho. Tô por fora. Peguei um! Com o gancho ou diminuir o... Né, Faro? Alcance. Cara, tem muitos lugares, cara. Que eu consigo alcançar eles por detalhes, cara. Por detalhes, tá ligado? Eu tenho que acertar no lugar certinho pra acertar o gancho. Então, tipo, esse sinério foi muito desnecessário, velho. Muito mesmo. É como se qualquer um conseguisse usar o gancho de maneira eficiente, sabe? Tá, isso é foda, velho. Só digo isso. Mandando! Tá, viu? Ah, peguei um! Tô perdendo algum objetivo. Eu preciso recarregar! Eu achei doloroso. Todas as partidas que essa arma aqui É dor, velho Dor e sofrimento Ela não dá dano nenhum, cara Essa arma Esse que é o problema Eu já descobri o problema Não, a dela é dano Por causa que ela cê tá muito tiro Por... Por cara Ah, mano Tem um cara atrás, ó Deitadinho Sapado, mano Eu acho que posso Será? O setor Alfa E dos russos Eu acho que eu mandei um convite aí pra tu, mano Beleza Beleza, quem que tá falando? John, John Ah, pode crer Ah, lembrou Tá mirando em mim, velho É só ruxar Sou safe aqui Ah, não tem... Tá Deixa comigo Adicionar aqui Bom, a hora que tu entrar em game Tu pode me seguir Que eu já citei Caraca, foi isso? Os recursos deles estão acabando Setor bravo em mãos inimigas Um objetivo está sendo atacado Os recursos controlam a maior linha dessa volta Descancha o lançado Nós vamos abordar Ah, não tem que me ligar a buscada Calvo abatido Estou recarregando Espera aí Assumiram o controle do setor Eco Controla a maioria Lá vamos nós Inimigo da minha marca O barulho já está na distância da minha posição Alvo solitário Setor Eco foi dominado Aliados atacando o alvo a dois Marca do astil Meus arredores Gancho pronto P90 Mira Oi? P90 O que tem P90? Tu fez 90 aqui O P90? Não, com... Aqui agora Aleluia Tem bode mais Inimigos Aguentando com essa arma E aí Dan Se a arma tivesse um pente a mais Não, iria ajudar Mas não é o suficiente O problema dela Depois de jogar todas as suas lives Com ela É dano Porque ela é uma arma Que tem um skill ceiling muito alto Cara, se tu bota A mira Um pixel na direita do cara O teu burst inteiro vai errado E tu não vai dar dano nenhum E tua mira vai ter levantado E vai estar fora do alvo Eu diria que do jeito que ela está agora Se ela tivesse mais dano Se ela é legal